Saiu mais um teaser sobre o novo Citroën C3 de uma série que a Stellantis fez para gerar expectativa para um lançamento que chega em breve. E agora eles falaram sobre o porta-malas que vai ter 315 litros, ou seja, maior até do que alguns concorrentes maiores que ele, como o do Fiat Argo e do Hyundai HB20. Lembrando que o C3 concorre com o Kwid e com o Mobi, que são carros menores. Algumas informações que já liberaram também é que ele vai ter opção com o quadro de instrumentos digital e com a tela multimídia de 10,2 polegadas. Com o Android Auto e Apple CarPlay sem fio, como a Fiat tem lançado aí. O motor vai ser 1.0 aspirado e 1.6 também. Em breve vamos saber mais. Se você quiser mais informações sobre esse carro e sobre outras notícias do mundo automotivo, lançamentos e muito mais,